Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A confirmação do primeiro caso de microcefalia causado pelo Zika vírus deixou as autoridades de saúde em alerta. Por isso, o combate ao mosquito Aedes aegypti vai ser reforçado. O parto foi feito na maternidade Ana Braga. A mãe de 18 anos teria sido infectada pelo Zika vírus em Boa Vista, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O bebê nasceu no último domingo. A mãe foi infectada pelo Zika vírus quando tinha dois meses de gravidez lá em Boa Vista. Ela veio para Manaus quando completou cinco meses de gestação. Nós não sabíamos dela, portanto, porque ela não tinha sido notificada aqui, na nossa rede de assistência. Ela não fazia parte das 420 grávidas que nós estamos acompanhando que são suspeitas com 79 confirmações laboratoriais de Zika vírus. Essas estão sendo monitoradas, mas ela não. Então, quando nasceu, de pronto, a maternidade fez a notificação e nós fizemos a busca e o acompanhamento dessa criança que está com microcefalia recebendo os primeiros cuidados. Nessa unidade, o atendimento às grávidas é prioritário, mas a preocupação ainda é com as ações de prevenção contra o Aedes aegypti. Estar atentos ao combate ao mosquito. Se você diminui o mosquito, reduz a possibilidade de mulheres adoecerem. Eu falo mulheres porque nas mulheres é a preocupação, no resto das pessoas isso não tem grande importância. A febre do Zika vírus é uma doença frustra, uma doença, digamos assim, benigna. As pessoas, às vezes, nem sabem o que tem ou o que tiveram. E, portanto, a preocupação, o foco mesmo é na gestante. Na capital, 22 bairros têm alto risco de infestação do mosquito. Em quatro deles, o risco é para a infecção por Zika vírus. 900 mil pessoas devem ser imunizadas contra a gripe H1N1 este ano aqui no Estado. A campanha começa no dia 30 deste mês e vai até o dia 20 de maio. Nos municípios mais afastados e de difícil acesso, a vacinação vai ser antecipada. Mais de um milhão de doses vão ser distribuídas entre os postos da capital e do interior. Crianças, idosos, grávidas e profissionais da saúde fazem parte dos grupos prioritários de imunização. Dois casos da doença foram registrados este ano aqui no Estado. Um rompimento na rede de drenagem numa rua do centro da capital provocou a interdição da via e a alteração no trânsito. Os motoristas foram pegos de surpresa e os comerciantes já reclamam da mudança. O rompimento foi na rede de drenagem da rua Tapajós. Por causa da chuva de ontem, a situação no local piorou. A via foi interditada para o início das obras de reparo e o trânsito precisou ser alterado. O condutor que utilizava a rua Tapajós para acessar o centro da cidade deve agora seguir pela avenida Tarumã até a Getúlio Vargas para chegar na rua Leonardo Malcher. O trânsito ficou bastante lento. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Está péssimo aqui. Ontem e hoje está péssimo demais. Está bem ruim. Muito ruim. Eu moro aqui próximo e está sendo uma barra. Mas o importante é que resolva. Os comerciantes também foram afetados. Os clientes não estão mais passando e o barulho das obras atrapalha as vendas. As pessoas que paravam na parada de ônibus, eles iam comprar aqui. E agora não está mais passando. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem ser concluídas no próximo sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto